Música O cliente olha, olha e os preços mudam as escolhas. Eu comprei uma bolinha de guisado e um bife de fígado. Paguei 30 e poucos. Eu me apavorei, tá muito cara. Ah, e tu tem que apelar para o frango, em vez de bife e chuleta, tu tem o porco, né? É assim que tem que ser. Em todos os lugares que eu vou. Não é só no mercado, nos outros açougres, tudo tem. Afinal é tudo, né? Aumentou de uma hora para outras coisas assim muito rápido. Maria tem razão. De um mês para o outro o preço disparou. O valor das carnes suína e de frango também subiu. Mas o maior impacto ainda é na carne bovina. De acordo com o levantamento da Associação Gaúcha de Supermercados, o corte que mais teve alta nos preços foi o colchão de dentro, que na primeira semana de novembro aumentou 4%. E na segunda semana teve novo aumento de quase 3%. E mais, a carne de segunda, que deveria estar com preços menores nessa época do ano, manteve os valores. Por exemplo, peito e ponta da agulha deveriam ter valor médio de 10 reais, mas estão saindo praticamente por 15 e 16 reais. Como a maioria dessa carne de segunda está indo para exportação, não está sobrando tanto no mercado interno e não está tendo a baixa do preço. Então, a minha opinião que mais me assustou foi a carne de segunda, que ela está com preço de inverno no verão. Porque no inverno ela tende a ser mais cara. Rafael acertou. A alta se deve ao aumento das exportações, especialmente para o mercado chinês. Uma consequência de outro fator. A peste suína africana está atingindo vários países asiáticos. E isso está fazendo com que a produção de suínos tenha uma forte queda e abrupta. Então, está ocorrendo um crescimento na produção de todas as outras proteínas, embora não seja suficiente para compensar a queda na produção de suínos nesses países asiáticos. Para o agronegócio gaúcho, o cenário é bom. Uma oportunidade de ficar com fatias importantes de mercado. Já para o consumidor, o aumento deve doer no bolso um tempo mais longo. É possível, sim, que os preços subam ainda mais. E eles vão continuar em um patamar elevado a 2020. Só ao final de 2020 o rebanho da China irá se recompor. Recompor. Então, isso aí é um cenário que vai levar uns dois, três, quatro, talvez cinco anos ainda para se recompor. Agora não dá nem para comprar carne de segunda. E a agulha também, tudo subiu. Não tem condições. Desistir, não. O que eu vou fazer agora? Vou chegar em casa, faço uma massa com molhinho, massa de tomate. Pelo menos um tomate, eu comprei na feira ontem, tomate para molho por cinco reais o quilo. Então, aí eu corto ele, depois eu congelo e vou fazer uma massa com molho. Não dá, sem carne. Quarta-feira de tempo instável em grande parte do território gaúcho. As condições de tempo variam de região para região. Na metade norte, chuva de intensidade variada e ventos fortes, que podem chegar a 70 km por hora. No sul e no oeste, tempo firme, com sol aparecendo entre nuvens. Porto Alegre terá chuva fina durante a tarde e a noite. Mínima de 17 e máxima de 24 graus. Em Rosário do Sul, na fronteira oeste, a temperatura fica entre 16 a 25 graus. Já em Santa Vitória do Palmar, no extremo sul, o amanhecer foi frio, com mínima de 10 graus. Mas o termômetro chega aos 23 graus. Quando eu fiz o meu estágio obrigatório, na execução de um prédio, eu reparei que eles tinham muita dificuldade em interpretar o projeto estrutural de concreto armado. E muitas vezes eles executavam errado as armaduras. E às vezes, quando o engenheiro vinha verificar, já tinha algum erro, e daí dava muito trabalho para arrumar, às vezes tinha que fazer algum reforço. E era tudo uma dificuldade de interpretação do projeto. Daí surgiu a ideia de utilizar a realidade virtual. Aí, conforme eu fui fazendo a minha pesquisa, eu descobri a realidade aumentada. Daí eu fui fazendo meus testes. Consequentemente, chegou o HoloLens na Fevale, eu decidi usar, comecei a testar vários softwares, até que chegou na ideia final. A maior dificuldade que a gente teve foi com softwares. Descobrir softwares e ferramentas que pudessem ser utilizadas para essa tecnologia. A gente conhece a tecnologia em outras disciplinas, na medicina, nos jogos, já existe essa tecnologia. Mas a construção civil ainda é muito carente nesse tipo de tecnologia. Então, a gente encontrou essa lacuna, por que não utilizar essa ferramenta? Então, essa foi a dificuldade. O HoloLens está trazendo uma ideia nova que chega a ser melhor do que a realidade aumentada, que eles estão chamando de realidade mista. Porque ele não é só aquele objeto virtual que você sobrepõe ao real. Ele é mais como se fossem hologramas, porque você consegue interagir com ele. Porque, para usar o óculos, você precisa gesticular, os seus comandos são via comando de voz ou com as mãos. Então, você meio que interage com aquele objeto virtual. E ali no óculos, a gente pode ver toda uma estrutura em escala real. Desde vigas, sapatas, pilares, laje, tudo está moldado ali. Eu pretendo colocar na minha vida profissional, utilizar e até utilizar em outras áreas agora. Outros tipos de projetos. Elétrico, hidráulico, conferência de qualquer tipo de projeto, qualquer coisa que vá ser executada na obra, dá para usar a realidade aumentada. Eu acho que é inevitável a sequência nessa tecnologia. A nossa ideia é levar isso agora a botar em prática para uma estrutura real. A gente testou uma estrutura menor, uma armadura de uma viga menor, e com a realidade aumentada, sobrepondo essas visualizações, o real com a aumentada, a gente viu que há uma compatibilidade. Então, agora, a próxima etapa é levar isso em loco, para uma estrutura real. Ele chegou em Lajado e veio lá do céu. Numa noite estrelada, a lua trouxe o bom velhinho. Mas antes, o espetáculo, o desejo puro de uma criança, o nascimento de Jesus Cristo. O público que lotou o Parque dos Diques embarcou na aventura do Expresso Natal. Agora, foi dada a largada na programação natalina de Lajado. Estamos chegando na época de Natal, com certeza é um momento que inspira a gente, que renovamos nosso espírito natalino, momento de reflexão, e hoje, principalmente, a chegada do Papai Neto, a abertura do Natal de Lajado. Espetáculo contou com participação de pessoas da comunidade, encenação teatral misturada com dança e música. Muitos setores envolvidos, para tornar isso real, a gente sempre busca muitas referências em muitos lugares, desde filmes, peças de teatro, enfim. Mas é o todo que faz acontecer. Então, a gente sempre tenta buscar o máximo de inspiração possível e é amor, né? É amor puro que faz acontecer isso aqui. Não tem explicação. Momento de solidariedade, de deixarmos o preconceito de lado, esquecermos as coisas não tão boas e vamos pensar que as coisas estão melhores para nós sermos pessoas muito melhores como somos. Então, essa promoção, esse projeto, esse evento, com certeza vai trazer uma mensagem muito bacana, muito legal, expresso de Natal. Então, eu já disse tudo, embarque nessa aventura. Então, vai ter trem, o trem vai vir circular, descer do palco, vai vir do palco, vai descer, passear pelo público. Com certeza vai ser bacana e o Papai Noel chegará, como sempre chega, do alto. E vai ser muito bacana e como sempre vai ser show. Na plateia, famílias trouxeram cadeiras para assistir o espetáculo do melhor lugar possível. Depois, hora de entrar na fila para conhecer o Papai Noel e fazer um pedido de Natal. Achamos muito lindo, até não esperávamos que o espetáculo fosse tão grandioso. não nos surpreendeu. A Isabela gostou muito, estava muito ansiosa esperando o Papai Noel. Foi lindo. Agora, estamos esperando lá para dar um abraço no Papai Noel. Época em que os sentimentos ficam à flor da pele. Época de agradecer pelo ano que está chegando ao fim e planejar o 2020, seja sozinho, em família ou com os amigos. Momento de reflexão. Eu acho que significa um pouco o que o espetáculo tentou passar, que é um momento de união, de a gente estar em família, em se unir, em comemorar também, e de paz. Acho que a gente sempre busca a paz. Olha, com criança a gente fica mais emotivo, então, é mais por eles mesmo. Fica tudo mais gostoso, é a semana, o mês. Como eu sou cristão, acredito veementemente que Cristo é o caminho, então, para mim, o sentido disso é o renovo, assim como Cristo nasceu e se deu por nós, assim a gente se dá pelo próximo. Esse é o sentido do Natal. e aí o